De tudo pra te agradar, sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando, pra gente tomar um banho e se amar Eu sempre vivi pra você, eu me entreguei a você Mas chegou um tempo que não vai, você não vai mudar As ruas doce é treincedor que pode carregar Eu tô solteiro, trevendo o dia inteiro Te falecer a peito, agora a moeda virou Eu tô solteiro, trevendo o dia inteiro Te falecer a peito, agora vai me dar valor